Música Cara, essa galinha é foda Fica atrapalhando aqui os vídeos, mano E aí galera do canal, beleza? Estamos aqui mais uma vez pra apresentar um vídeo topado Caraca, doido demais, moleque Estive ali cobrindo a Expo Baixo em Pernambuco Mais especificamente aí em Caruaru, moleque Foi da galera do Nordeste a recepção Galera, quero agradecer todo mundo, velho Porque foi coisa de louco Quase não consegui filmar o evento aí Mas eu entendo que vocês querem falar E a gente dá aquela atenção, né? Querem cumprimentar, comprar adesivo, comprar boné E a gente faz aquele atendimento E a Michelle foi comigo, me ajudou lá muito pra caramba E foi show de bola, quero agradecer todo mundo aí Da região, porque o evento foi realmente sucesso Quero agradecer aí a galera do Dia de Rolé Me deu um bonézão top Já vou colocar ele aqui na cabeça Dia de Rolé E a galera ali da Top Team Aí, me deu uma camiseta filé Tamo junto Dia de Rolé também Iago me presenteou aí também com a camiseta Inclusive, ele bordou o nome Flavio CH aqui na camisa E tamo junto Não vou demorar muito não, porque o vídeo tá pipoco E o vídeo é diferente, hein? Vai vir vlog misturado com os carros Beleza, galera? Então tamo junto É nóis E misturado E aí, família, bom dia Expo Baixo aqui em Caruaru, Pernambuco Estou aqui com coxinha, moleque Já deixa seu like Se inscreva no canal Que o bagulho lá diz que tá o quê, mano? Louco Tá é louco, velho Que eu já não acordei muito bem, não Meio assim Mas a gente vai fazer o melhor trabalho, né, mano? Vamos embora Vamos embora, vamos embora Olha o tanto de carro já na nossa frente aqui já entrado É, é Chegando lá eu mostro mais pra vocês aí Tamo junto, galera Valeu! Vamos, vamos É nóis, galera Só que eu posso te segurando um pouco Fica aí que o seu Baixo aqui tá louco, galera É, moleque O bagulho que tá aqui é doido, ó Chega aqui é junto, velho Aí, moleque, que doido aí, ó Olha lá, olha a foto Eu parecia um Arrana, hein? Vou ficar melhor agora aqui Aí, ó Tamo junto, viu? Só tira a etiqueta aí, ó A etiqueta E aí, cara? É nóis, mano Vai, cara Beleza? Beleza? Tira a etiqueta aqui? Bora Ei, bora lá Pode tirar aqui o Santos A galera tá lá Baixo 412 412, número grande, velho 12? 12, claro E maior aí, velho Aí, velho Ei, eu tô me deixando lá do outro lado Eu vou passar aí no vídeo todinho, meu irmão Só tô falando pra ele da galera E aí, vai lá no canal Aí Dá um salve, o negócio tá bagulho tá doido Uh, você fica doido Top Ali não consegue filmar o evento, não, olha lá E aí? Beleza? E aí, mano? Esse é o iBusk Abre esse aí, mano Olha, tá nervoso, aí Acho que você não ganhou aí 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 Olha, olha Aqui, ó Olha, olha Olha a câmera Olha a câmera Chora 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 Maravilha Chora Não chora mais Tira foto Vai Cadê a foto? Tira, fecha a mão E ela não vai chorar Me dá uma aguinha Aí Agora olha pra lá Mamãe, chama, mano Pode tirar, mano Ali? Caraca, meu sonho, mano Porra É Beleza? Vamos bater Cadê o celular? E aí, mano? Vamos lá Põe aqui, aqui, aqui Ai, derf Ai, derf E aí, galera Tô querendo aqui Ir filmar o evento Mas tô igual ao D2, parece Olha aqui, ó Não deixa filmar Eu arrumei o namorado pra você, D2 Nós chegamos ali naquele portão Olha lá o portão É Aí nós estamos aqui Não conseguimos ainda Mas nós vamos Tomara? Portão E aí, nós A pipoca de baixo Não dei Vamos bater a foto Vamos lá Então, vamos, galera Lá pra dentro Que tá pipoca Olha aí, ó Galera falando com a galera Aqui Aí chega o Santos Trignado Aí sim, hein, Zé Aí sim, hein Top Eu acho que tá pegando alguma coisa Tá não, rosto Tá baixo Deixa eu ir no meio aqui, né, velho Eu sou o mais bonito, né A gente veio do interior Do interior Vai no valor de futebol, vai Aí, ó Aí, moleque Tchau, tchau 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 Olha o adesivo lá dentro Esse é o dono desse aqui Que estava mexendo aqui É esse aqui É o pobre Liso A mala do teu carro também Vamos tirar a foto da mala do Mala Agora Eu estou tentando filmar aqui o evento Está filmando? Estou filmando Ah, ele? Ele Vamos tirar a foto e filmar O S Donny, o S Donny Aqui assistindo no canal Porque é top Se inscreva no meu também No meu, no meu Aqui, olha Nossa Nossa, que saudade desse chá serigrilo Oh, salto demais Agora o tio vai perguntar seu nome Você fala bem altão Beleza? Qual é o seu nome? O I do Pertão O I E você fala o nome todo, né? Rapaz, que bonito E esse carro Ele foi? Você construiu? Minha tia me deu Sua tia te deu? E aquela carretona ali atrás? Paredão Quem foi que fez? Foi meu pai Foi Joel Foi Joel? Seu pai? Foi? Eu, grande Gosta de andar nesse carrinho aí, é? Ficou legal, viu? Parabéns Tamo junto Beleza? Bota o óculos aí Agora, dá tchau É nóis Ficou legal, viu? E aí, galera Eu tô voltando aqui rapidão Pra dizer que esse só foi o primeiro vídeo, hein? Tá vindo muito mais aí Acompanha o canal Que tá vindo mais vídeos da Expo Baixo